Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Iva e hoje a Safira apresenta este fio de inverno fofura. Este fio que foi tanto solicitado por vocês, a gente já trabalhou um tempo atrás e a gente voltou com ele em 2023. Então, para você poder saber mais desse produto, as cores, não deixe de se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilha para aquelas pessoas que gostam de trabalhar com fio mais fininho, que tem uma textura que parece cetinada muito gostosa. Então, vamos lá? Então, o fio fofura é um fio mais fino, ele tem esse brilho nele, meio acetinado mesmo, mas ele é 100% acrílico. E como vocês podem ver aqui, nessa mesa aqui, tem uma gama de cores lisas e algumas cores estampadas. 5 cores estampadas e 33 cores lisas. Uma mais linda que a outra. E a textura dela, como é uma textura mais fina, a gente fala que ela é ideal para fazer roupas de bebês e crianças. Mas lembrando para vocês que não existe fio antielérgico. O que é a nossa pele que tem alergia, né? Então, é difícil a gente falar assim, esse fio é antielérgico. Não, porque depende de cada pele. Então, uma pele da criança ou de adulto pode ter alergia e outra não. Mas por que ele é ideal para fazer peças infantis? Pela textura e pela delicadeza desse fio. Ele tem o tex, aqui, vou mostrar para vocês, 393, como eu falei, 100% acrílico e 204 metros. Então, ele é fio mais fininho também, ideal para a peça ficar mais leve, mais delicada a peça. A indicação de agulha de tricô de 3,5 a 5 milímetros e de crochê de 2 a 3,5 milímetros. E o que a gente pode fazer com esse fio? Dá para fazer roupa de bebê, dá para fazer manta, fazer peça adulta também, vestuário, fica muito leve. E esse brilho aqui vai deixar a peça linda, linda, hein? Um toque diferenciado. Esse brilho também deixa a peça muito bonita. E para você conservar esse fio também, tem alguns processos de lavagem, processos de armazenamento. Então, todos os fios de inverno para durarem mais, então é bom a gente também sempre cuidar dessa parte. Tá bom? Então, está aqui o fio Fofura da Círculo. E é o fio que já tem bons anos, né? Mas a gente já trabalhou um tempo atrás. E a gente retornou agora a 2023. Espero que vocês gostem dessa novidade. Qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês quiserem, está fazendo aqui para a gente. A gente vai estar respondendo a todo mundo. Então, espero que vocês tenham gostado mais desse Safira Apresenta. Que hoje falamos do fio Fofura. Então, super beijo, gente. E até a próxima. Tchau. Tchau.